Boa tarde, estamos recebendo mais um Show da Tarde, nessa terça-feira, hoje é dia 26, abril, ano é 2022. É claro que é sempre um prazer, é sempre uma oportunidade nós estarmos juntos. Ontem eu estava organizando os meus documentos, eu observei que a minha vacina para a gripe, já venceu o dia 14, e eu era um ser humano que de forma alguma não queria tomar essa vacina, mas com a chegada da Covid, aí eu tive que tomar a vacina, para benefício meu, e confesso a vocês, foi uma das melhores atitudes que eu tive, pressionado, é claro, pressionado, e esses 12 meses eu tive gripinha assim, leve, leve, então eu quero acentuar a vocês que vocês não deixem de tomar todas as vacinas que são anunciadas, que são confirmadas, é claro, né, todo conhecimento é importante, você entra lá no site da Organização Mundial da Saúde, verificação do Ministério da Saúde, para você ter mais conhecimento, mas a vacina é algo assim, que traz um equilíbrio para o nosso corpo humano, e hoje a gente percebe que a gente se alimenta muito mal, muito mal, tem gente que se alimenta com verduras, frutas, e essas frutas e verduras são carregadas, são carregadas de químicas, até para elas vingarem, então, e as pessoas não tem, não tem acesso hoje, hoje não tem um restaurante, por exemplo, aqui são tudo orgânicos, não tem, não temos ainda, né, um restaurante top, a churrasaria top, aí tem aquelas inúmeras opções de verduras, mas ali são tudo, a maioria químicas, né, e onde vai química, destrói o nosso organismo. E falando em saúde, vem aí a Quali Vida, gestão, gestão em saúde, Criciúmense, aí Alan, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é nosso, né, prazer é nosso. Terra do Carvão, Criciúmense, torce para o Criciúma, né? Torce para o Joinville. Ah, não dá, não dá, de Criciúma, torce para o Joinville, ah, não dá, eu sou de Tubarão, torce para quem? Para o ferroviário, né? Ah, não, pelo amor de Deus, mas vamos deixar o futebol, vamos deixar o futebol, mas futebol é importante, que pratica esporte, tem saúde, né? Fala para nós aí a Quali Vida, o que é que vocês oferecem? Bom, a Quali Vida está no mercado há cinco anos, e surgiu da necessidade de cuidarmos dos negócios em saúde. O nosso foco é fazer com que o profissional de saúde, o médico, o dentista, cuide do seu consultório, da sua clínica, ou mesmo do hospital, com seus procedimentos e com suas consultas, e que a Quali Vida cuide das tarefas de apoio, ou seja, do agendamento, da gestão administrativa, da gestão financeira, podemos trabalhar com teleenfermagem, com telemedicina, podemos trabalhar o relacionamento desses negócios em saúde com os planos de saúde. Então, esses são os principais serviços que a Quali Vida pode oferecer. Mas, cada negócio, cada tamanho de negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, pode se beneficiar dos serviços que a Quali Vida pode prestar. Isso oferece também uma temática para agendamento de consultas? Perfeitamente. A gente imaginando que um consultório pequeno, o médico não precisa se preocupar com esse agendamento, com as confirmações de consultas. Então, nós adquirimos recentemente um software, foi desenvolvido especificamente para a Quali Vida, onde a gente pode trabalhar com a agenda do médico, com a agenda do profissional dentista. E, nesse agendamento, nós fazemos as confirmações automáticas, por mensagem ou por ligação, e acessando o portal da Quali Vida. com o seu login, com a sua senha, aquele médico, aquele profissional de saúde, vai ter acesso à sua agenda e também ao status de cada consulta. A informação, e quem vai informar é o Alain, o fator de terceirizar serviços encarece para o consumidor? Não, bem pelo contrário. A tendência de terceirização, ela surgiu, mas, inicialmente, em serviços mais periféricos, seja ele de limpeza, ou portaria, ou atendimento. Mas, com o tempo, foi se percebendo que a redução de custos, mas, principalmente, a modernização dos processos, eram fundamentais para achar um parceiro para aquela clínica ou consultório, para que se pudesse terceirizar esses serviços, que são importantes no dia a dia, que são esses agendamentos, ou essa gestão, em geral, de cada negócio em saúde. A gente percebe que o atendimento não é lá essas coisas, estou falando no mundo particular. A gente percebe que o atendimento não é aquela mil maravilha. Mil maravilha. Terceirizando, o consumidor vai ter mais benefícios? Ele vai ser melhor atendido? Essa é uma pergunta excelente, e, sem dúvida, que vai. Porque nós trabalhamos, inclusive, na implementação do nosso projeto, para aquele negócio em saúde, nós trabalhamos com o treinamento daquela pessoa que está naquela posição. Porém, infelizmente, ainda existe muita rotatividade desses funcionários. Então, a Qualivida também, ela cria procedimentos operacionais padrões para que, na mudança de um funcionário entre outro funcionário, e a gente possa treiná-lo de acordo com o padrão da clínica de atendimento, da excelência de atendimento da clínica, sem que o profissional de saúde precise sair dos seus afazeres para treinar determinada pessoa. Agora, isso é gestão. Agora, os personagens, que são os médicos, essa estrutura, é observado que os médicos, eles respiram com maior profundidade? Ah, mas isso com certeza. Porque eles ficam dedicados à atividade fim do seu negócio, que é o atendimento ao paciente, que é o atendimento naquele procedimento. Então, ele não precisa perder o seu tempo, por exemplo, para explicar a preparação daquele procedimento ou pós-serviço, porque isso a Qualivida pode fazer por ele. Agora, a Qualivida, quando se fala em Qualivida, significa qualidade para as pessoas que vão usufruir esses serviços. para todos os segmentos, então, todos os segmentos, é só empresas ou clínicas de um padrão mais elevado que vocês atuam? Não. Nós trabalhamos com empresas, com negócios inseridas na área da saúde. Ela pode ser um pequeno consultório, pode ser clínica, ou pode até mesmo ser o departamento de um hospital. Ah, então clínicas, hospitais também. Quem define o que vai ser feito é o próprio negócio que nós estamos atendendo. Ali que nós vamos estabelecer qual a necessidade daquele setor ou daquela empresa para aí apresentarmos um projeto de redução de custos e modernização de processos para esse negócio. Nós tínhamos aqui o doutor Carlinhos, o seguinte, a tua clínica agora cresceu, tem aqui o superávit, todos os meses está crescendo, o volume, o caixa está cada vez mais gordo, agora nós temos que, o seguinte, nós vamos começar a aumentar agora as consultas, porque o número, o número, o número de pessoas que estão chegando está superando a previsão. Como é que é isso? Então, através da automatização dos processos. O que é que tu fala? Ah, vamos contratar mais um médico, então. Como é que é? Se ele precisar de mais atendimento, ele vai conversar com novos médicos para fazer mais atendimentos. Mas mais atendimentos geram mais agendamentos, mais atendimento, mais faturamento, cobrança aos convênios, ou até mesmo a gestão financeira. Então, quando ele aumenta o seu negócio, através de mais médicos e mais consultas ou procedimentos, ele precisa modernizar os seus processos, automatizar os seus processos e cuidar com mais afinco a relação com a gestão. O doutor Carlinho, então, cortando, porque o meu tempo está curto, o doutor Carlinho, então, contratou mais dois médicos. E esses dois médicos passam a ser funcionários da clínica, que está sob a tua tutela, como gestor. Esses dois médicos, eles vão ser também analisados, eles vão ser, assim, não fiscalizados, né? Mas vocês vão ter também um olhar diferente de como eles vão desenvolver a função delas, deles? Perfeitamente. Um dos nossos indicadores que nós trabalhamos na parte do portal da QualiVida, de gestão, é a performance da clínica ou a performance de cada setor. Não só do atendimento médico, mas a performance do atendimento, recepção e gestões. Vou colocar um adendo. Porque se vocês estão terceirizando, vocês estão terceirizando para melhorar e para a clínica crescer. Crescer? Perfeito. Conclua agora. Sim. O que nós queremos é ajudar que as clínicas tenham a melhor performance possível. Certo? Então, através de novos serviços, da melhoria da qualidade dos serviços, essa empresa pode aumentar o número de consultas, aumentar o número de procedimentos e deixar que a QualiVida cuide da gestão, dos processos internos, para que ela possa crescer com cuidado, crescer no mercado, aparecer mais no mercado, mas sempre garantindo a qualidade no atendimento, que é o que garante a qualidade de vida das pessoas. Estás tendo prazer em tudo isso? Vendo as clínicas crescerem, o sorriso estampado dos médicos, enfim? Isso, na verdade, é o que a gente chama de vale a pena. É isso que vale a pena no final das contas, quando a gente apaga a luz do escritório, que a gente vê que aquele dia foi um bom dia de atendimento, que a gente conseguiu atender as pessoas, que as pessoas puderem se sentir mais confortáveis, mais acolhidas, a gente fecha o escritório e pensa que esse foi um dia abençoado e que, graças a Deus, no próximo dia a gente pode continuar ajudando as pessoas. Como é que as pessoas podem conhecer melhor a QualiVida? Nós temos o nosso Instagram, que é arroba qualivida, tracinho embaixo, saúde, e ali tem todo o nosso contato, WhatsApp, telefone, e o contato pode ser também pelo Instagram, nossa página. Tem aparecido um telefone ali, então fala o telefone, pelo amor de Deus. O telefone, infelizmente, eu não lembro no momento. Não lembro o telefone, o cara é só envio, ele não lembra o telefone, não dá, né? Fica tudo agendado, então a gente não consegue... Está ali o telefone, 3024-4370, 3024-4370. 4370. O Alain, a Qualivida, ela atua então, é Santa Catarina ou é nacional? Nós atuamos no momento na Grande Florianópolis, para a gente poder prestar um serviço de qualidade. Muito bem, então. Hoje existe alguma clínica que funciona 24 horas? Você tem conhecimento, alguma clínica em Santa Catarina que funciona 24 horas para exames, para consultas e exames? Existem os pronto-atendimentos que podem atender. Só prontos-atendimentos? Sim. Hospitais? Sim. Mas clínica não existe, né? Não, não. E vocês já pensaram, não sei se é um protótipo ainda, de poder introduzir isso? Pode, existem alguns projetos, e a Qualivida também trabalha com o desenvolvimento de projetos, de fazer atendimento para executivos, que não podem ir naquele horário de trabalho normal, de estender o atendimento para outros horários, que são aquelas pessoas que têm uma vida muito atribulada e não podem deixar os seus postos de trabalho. Quero dizer que foi um prazer, uma honra receber aqui a Qualivida, gestão, gestão em saúde, e que tenha mais empresas, que tenha essa preocupação em cuidar de nós, cuidar de nós, e que possa melhorar o atendimento para nós, para mim, para você. Alan, foi um prazer te receber, obrigado, parabéns, e as tuas considerações. Fique à vontade. Eu que só posso agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, de explicar um pouco da história da Qualivida, de o que nós fazemos e por que nós fazemos, e estamos abertos sempre a novos convites, porque foi realmente um prazer estar aqui. Passamos para o nosso primeiro intervalo comercial, vem aí a Lu, empresária Lu Eventos. Nós voltamos na sequência. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto